O Marmitex da Ibonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou, venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Olá internautas, bom dia a todos, estamos ao vivo diretamente dos estúdios da MacGyver TV, agora 8 horas e 33 minutos desta terça-feira, 19 de novembro. Olha só aí um fato um tanto interessante e complicado, né? Movimentar a polícia para uma comunicação falsa de crime. Complicada a situação, hein? Homem é preso após dizer que seu carro foi tomado de assalto em Guaxupé. É isso mesmo. Na noite desta segunda-feira, 18 de novembro, a polícia militar foi chamada por SASL, SASL, é Sérgio, de 50 anos, natural de São Paulo, que informou que teria sido assaltado por dois homens que estavam armados. Segundo a suposta vítima, ele teria estacionado seu veículo Jetta preto com placas do Estado de São Paulo, na lateral da antiga delegacia, próximo ali às clínicas e uma autoescola, pois não havia local para estacionamento na avenida Dona Floriana, né? Ele não tinha como parar o carro ali, falou que tinha muito carro. E teria seguido até uma lanchonete próximo à faculdade e retornado posteriormente, e quando estava chegando próximo ao carro, ele foi rendido por dois homens que teriam fugido no veículo e levado também o celular e uma carteira. A polícia militar foi acionada, então ela fechou o cerco e o bloqueio da região e várias viaturas, não só de Guaxupé, mas de outras cidades, fecharam os trevos e iniciaram rastreamento ao Jetta. Enquanto isso, outra equipe de policiais, eles iniciaram, então, o serviço de inteligência na tentativa de identificar os assaltantes e foram atrás das câmeras de segurança nas proximidades ali. Ao verificar as imagens, os policiais descobriram que o veículo não estava estacionado onde a vítima disse e também não ocorreu o assalto, uma vez que as imagens mostraram a suposta vítima sozinha caminhando na rua, onde o suposto carro estaria estacionado. Os policiais, então, conversaram com Sérgio, que informou que seu aparelho de celular estava sem chip e não poderia ser rastreado. E acabou confessando o crime quando percebeu que os policiais haviam descobrido a falsa comunicação de roubo, que pode dar pena de prisão de um a seis meses e pagamento de multa. Sérgio, a suposta vítima, entrou em contradição várias vezes e disse que teria sido assaltado no último domingo em Casa Branca, mas também ficou muito mal contada essa história aí. Ainda, segundo Sérgio, ele teria contratado um táxi para vir até Guaxupé e comunicar o falso assalto. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia civil e irá comparecer no fórum para responder ao crime de falsa comunicação de roubo. Participaram da ação policial a equipe composta pelo Tenente Oliveira, Sargento Marcelo, Cabo Bebeles, Cabo Henrique, Soldado Kleber, Soldado Urias e o Soldado Pedrosa. Tá aí. Complicada situação, né? Bom dia a todos que acompanham aí, gente. Desculpa, né? Ter tossido aí, transmissão ao vivo, é isso que acontece, né? De vez em quando acontece aí alguma coisa. Mas tá aí, olha, não tem como comunicar, fazer, né? Falsa comunicação de crime, chamar a polícia, né? Falar que tá acontecendo alguma coisa e não tá nada, isso aí também é crime. Então, vamos tomar cuidado, por quê? Pode estar ocorrendo um assalto de verdade, né? Com algum familiar nosso e, né? Acontece um fato desse aí, é uma falsa comunicação de crime, né? Tanto com o bombeiro, com a polícia militar, com a polícia civil, principalmente aí SAMU e bombeiro, né? Olha só, eles estão atendendo uma falsa comunicação, dá um infarto alguma coisa em alguma outra pessoa, a pessoa morre porque o engraçadinho foi passar trote, né? Mas tá aí, ele vai responder aí, pode pegar de um a seis meses e ainda ter que pagar multa, complicada situação. Um bom dia, Denise, a todos aí que acompanham nossa transmissão ao vivo, agora, diretamente dos estúdios da Magaiver TV. E Ney Baiano Materiais para Construção tem o melhor preço pra você. Aguardamos a sua visita, olha só. Ney Baiano Materiais para Construção, aberta aos domingos e feriados das oito ao meio-dia. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou, venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. O Natal de Luz chegou, Guaxupé iluminou. Venha participar com a gente da abertura oficial do Natal de Luz de Guaxupé, o maior Natal de Minas Gerais. Sábado, trinta de novembro, com a chegada do Papai Noel às vinte e uma horas em frente ao Teatro Municipal e a apresentação especial da Orquestra Facmol. Vai ser um momento mágico, venha e traga sua família. Natal de Luz, mais uma realização da Prefeitura de Guaxupé. O Natal de Luz, mais uma realização da Prefeitura de Guaxupé.